Vamos agora conversar com o superintendente de futebol do CSA, do Centro Esportivo Alagoano, o Luciano Lessa, que já está com a gente por aqui. Vamos dar uma boa noite dele. Seja bem-vindo, Luciano. Boa noite pra você. Boa noite, boa noite, amigos. É um prazer estar falando com vocês. Muito bem, Luciano, já quero que nesse exato momento que você fale aqui pra gente, pra todos, da NNFM, do NNPlay, avaliando a atual situação do Centro Esportivo Alagoano, do CSA, que tanto é cobrado pelo torcedor. Pois é, a gente passa por um momento difícil. O início de Série C, na verdade, o início da temporada inteira, né? Não era o que o CSA pensava, o que o CSA precisava. A gente fez um estadual muito abaixo da crítica, conseguiu nem nos classificar pra semifinal. Isso terminou atropelando um pouco o planejamento, atrapalhando esse início de Série C. E a gente espera que consiga começar a reverter esses resultados nas próximas rodadas, pra que a gente consiga buscar a classificação. Luciano, um momento, Eduardo Cardeal, um abraço, satisfação falar com você aqui. Luciano, o momento, a gente sabe que é o momento onde se fala menos e trabalha muito mais. Pra tentar reverter as coisas, sobretudo internamente, esse âmbito administrativo, porque eu acho que reflete dentro de campo. Por si só, acho que reflete isso, reflete muito, inclusive. Agora, houve o fato mais recente que me chamou a atenção, foi a saída do Pastana, da equipe do CSA. E aí o Pastana sai e começam a surgir alguns comentários. E dentre esses comentários, que surgiram, eu até cheguei a postar isso no Instagram, lá no Top Sport, porque colhi uma informação dessa na Crônica em Maceió, com os amigos de Maceió. E diz, o Pastana sai também, ou seja, tinha uma outra situação. Chateado com o Luciano Lessa e com o Antony, que é o analista de mercado do CSA. Esse é um ponto. E aí depois, a gente vai ouvir as coisas, buscar mais detalhes. Aí diz, não, porque não houve uma comunicação correta da chegada do Pastana, com a apresentação do Luciano para com o Pastana. Ou seja, alguém deveria ter feito esse elo entre vocês. Luciano, Pastana, Antony, cada um no seu lugar. Porque quer queira, quer não, eu disse isso aqui no ar. O Pastana, por mais, entre aspas, carta branca que ele tivesse, mas ele devia satisfação a você, porque você hierarquicamente estava acima dele no posto. Então ele é funcionário só, mais nada. E acho que o Pastana se precipita quando quer a chave de tudo, força de expressão, mandar em tudo, tendo uma direção, tendo uma pessoa acima dele, e ele hierarquicamente deve satisfação. Prestar contas, inclusive, daquilo que faz no futebol. E ele queria estar livre, queria estar solto. De fato, houve esse desencontro de informação, esse mal-entendido entre Pastana e a pessoa que está acima dele, que é você, Luciano? Tô, Cade, é o primeiro prazer, né? Estou falando com você depois de tanto tempo. É um cara que já acompanha aí há muito tempo no futebol. E eu fico feliz sempre que tenho a oportunidade de falar com você. E assim, lembrando a todos aqui a chegada do Pastana, ele já estava trabalhando no clube desde março, mais ou menos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que frisar bastante. Ele estava participando de forma à distância, mas era ele que estava comandando o departamento, né? Marquinhos Mossoró estava aqui em Maceió, mas ele que estava coordenando à distância. Então, todas as contratações que houveram ali durante e depois da Copa Lagoas, no início da Série C, eles já vieram avalizadas e assinadas por ele. A partir do momento que eu chego ali, depois do jogo do Ipiranga, a gente começou a tomar as ações aqui, junto com o Marquinhos aqui em Maceió, e também recebendo orientações e colocações dele à distância. E isso funcionou bem até certo ponto. A gente dominou e fez algumas contratações nesse início da Série C, como o zagueiro Matheus, Matheus Santos, que veio do Náutico, depois o Roger e o Richard, que vieram também ali à frente. Mas após o momento da chegada dele aqui em Maceió, a gente realmente começou a não ter tanta troca de informações. Eu acho que o acordo que ele tinha feito anterior previa uma autonomia e depois da minha chegada, realmente ela não existia em 100%. O que aconteceu, Cardel, na verdade é que, como eu sou hierarquicamente o coordenador da pasta, eu precisava saber de todas as ações que estavam sendo tomadas para poder eu colocar o meu nome no que estava sendo feito. Eu não podia aceitar, por exemplo, que fosse contratado um atleta, fosse feita uma proposta, sem eu saber qual era o jogador, qual era o valor negociado, o tempo de duração de contrato. Então, acho que esse trâmite, essa burocracia incomodou um pouco a ele e ele optou por não continuar. Perfeito, Luciano. André. Boa noite, Luciano. André Abres falando aqui. No âmbito do futebol, Luciano, é óbvio que o CSA não vai bem dentro de campo também. Acredito que, por interferência também de toda a parte administrativa, política, qual o plano de vocês agora, nesse momento? É fazer mais uma reformulação, dispensar alguns jogadores, contratar mais jogadores para esse restante do Brasileirão da Série C, onde o CSA precisa urgentemente tentar se reerguer na competição? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria frisar que a gente tem um elenco que não conduz com a pontuação que a gente tem. A gente concorda que há carências e a gente vai ao mercado, logicamente, para buscar jogadores mais qualificados para determinadas posições, mas o nosso elenco era para estar com uma pontuação maior do que está no momento. Então, também não é um desespero, não é um momento de terra arrasada. O campeonato que é muito parelho e a gente acha que com duas, três vitórias ali, a gente vai de novo começar a pensar em brigar por classificação. O começo agora é um passo de cada vez. O jogo do Volta Redonda é um jogo muito difícil. Depois a gente volta para casa e vamos ter duas partidas em sequência nos nossos domínios para, aí sim, começar a pensar em coisas maiores. Luciano, boa noite. Clevão Henrique aqui falando. Primeiro, satisfação poder conversar com o amigo. E a pergunta que faço ainda é no âmbito administrativo, Luciano. Esse monte de renúncia aí, primeiro o Rafael Tenório, depois a questão da presidente, que agora está aí, assumiu a presidência, teve pelo que a gente teve de conhecimento dentro do próprio conselho, da diretoria, de alguns que estavam ali na frente quando o Rafael Tenório ainda era presidente, que não concordaram muito com essa chegada, com a Miriam assumindo essa presidência. E essa semana já houve a renúncia também do presidente do Conselho Deliberativo. A partir de tudo isso, o que é que vocês estão trabalhando no âmbito administrativo para contornar toda essa situação e o CSA realmente ter aquilo que tem na sua bandeira, no seu brasão, né? União e força. O que é que falta, Luciano, para o time do CSA nesse sentido? Boa noite. Realmente o CSA vive um momento turbulento, né? Acho que eu não lembro de outro momento do clube onde a gente teve uma renúncia de presidente durante o campeonato e uma briga ali de poder, né? A Miriam foi muito corajosa e ela tem muitos méritos por ter mantido o mandato dela ali, assumido o poder do clube. Ao mesmo tempo, a gente ouve o renúncia do Conselho Deliberativo também do presidente do Conselho. Mas hoje a gente tem uma diretoria sólida, né? Eu gostaria de citar alguns nomes como o doutor Marcelo Bravo, o próprio Rodas, né? Beto Barreiros. São colegas conselheiros que se juntaram nessa diretoria executiva junto com a presidente Pia. E hoje a gente tem um time fora de campo também sólido. Lógico que essas confusões que vêm desde o começo do ano, eles refletem também no clube, né? A gente passou por troca de executivos, troca de diretor de futebol, troca de gerente. Nós vamos para o quarto treinador da temporada. Então, realmente, a gente sabe que isso causa a falta de resultado dentro do campo. Agora eu acredito que, contudo, ficando mais calmo, o departamento de futebol sendo novamente estruturado, agora com a chegada do Jadson, somando ao Marquinhos Mossoró, que está lá. Também o próprio executivo de futebol, que vai ser anunciado na próxima segunda-feira. Agora a gente fez esse departamento, dá uma segurança maior à comissão técnica, consequentemente aos atletas, qualificando esse elenco, tenho certeza que a gente volta aí aos vitórios. Giterlan. Complementar aí o Lessa, depois de muitos anos, tendo essa oportunidade, um abraço, Luciano, para você. Tá certo? E, de antemão, eu já desejo que você tenha muito equilíbrio no comando aí do CSA, num departamento que é tão observado. E eu gostaria que você falasse, diante de uma situação aqui muito clara e direta para o público que acompanha a MN, quais foram os efeitos diante de resquícios que o ex-presidente do CSA, Rafael Tenório, deixou ao CSA com pessoas que faziam parte do ciclo de diretoria dele e pessoas próximas a ele nesse período de transição. Eu gostaria que você falasse o que é que isso provocou de dificuldade para o CSA. Porque eu estou muito claro aqui nas coisas que colocam. Ontem falei, estou falando mais uma vez aqui na sua frente. O CSA, para mim, só vai partir para um outro momento quando afastar todas as pessoas que estão ligadas, direta ou indiretamente, ao ex-presidente Rafael Tenório. Aí eu digo que essa nova diretoria vai ter tranquilidade para trabalhar. Então eu gostaria de ouvir de você, como membro dessa transição, o que é que isso, por exemplo, pode trazer de positivo com o afastamento de alguns ligados direto ou indiretamente ao ex-presidente Rafael Tenório e o que tem sido feito para que esse tipo de situação não venha contaminar ainda mais o ambiente do centro esportivo alagoano hoje que precisa de paz, Luciano. Ó, Videlano, esse é um tema delicado, tá? Eu tenho uma certa limitação para falar sobre isso porque eu cheguei um pouco depois do início desse processo. Eu cheguei a ter três semanas, então, assim, eu fico mais focado realmente no departamento de futebol profissional. Agora, a gente sabe que todo período de transição ele é um período complexo. Existem pessoas e profissionais que vão se adequar a essa transição e mudança de comando e tem pessoas que realmente vão ter o perfil de estarem ligados à gestão antiga e aí eu sou 100% concordo com você aí na situação de que quem não se adequar ao novo modelo de gestão da presente Miriam, quem não realmente tiver o pensamento único em beneficiar o clube, primeiramente, aí essa pessoa deve ser afastada realmente do convívio direto da gente ali. Muito bem, Alan Jones. Luciano, boa noite. Primeiramente, desejando, né, satisfação em falar com você novamente e reencontrá-lo, né. Luciano, é o seguinte, a gente tem percebido aí nos bastidores, né, que essa parte política do CSA deu uma acalmada, isso tem sido muito importante, né, a gente comemora muito esse momento político do clube, mas o que eu queria falar com você basicamente é sobre essa questão de futebol. O Pastana, antes de sair, disse que o clube buscava muito jogadores para o meio campo, mais o volante, mais o meio campo. Com a saída dele agora e a chegada, existe essa possibilidade da chegada do Carlos Bonatelli, né, que é até um nome que surpreende, que é um cara que estava ali fazendo trabalho no Paraná, um trabalho de reestruturação. Como é que vocês estão observando essas carências na equipe? Essa sua conversa com o novo executivo, quais são as posições que vocês enxergam ali junto com o técnico? Eu acho que até vocês acertaram o nome do técnico, conseguiram trazer um bom técnico para o momento difícil do CSA. Como é que vocês enxergam essas carências? É no meio campo? É no ataque? É na defesa? E como é que você tem ligado com essa dificuldade do clube? A fase ruim? Tem interferido na negociação com os jogadores? De repente, você enxerga um jogador de qualidade no mercado, mas o cara não quer vir pelo momento ruim do CSA. Tem-se um trabalho de persuasão, de convencimento dessas novas contratações que vêm para o CSA? Meu amigo Alain, prazer de novo, né? A gente está batendo esse papo. E realmente, Alain, primeiro, acho que todo o processo do acompanhamento à distância do ex-executivo, depois o problema que houve na chegada dele aqui, isso terminou atrasando um pouco esse processo de contratação e reformulação do elenco. A gente há de convir que essa reformulação já deveria ter acontecido imediatamente após a Copa Lagoas. Os jogadores já deviam estar contratados e apresentados pra começar a Série C já de uma forma diferente. Então, a gente perdeu um pouco desse timing e hoje sim a gente encontra dificuldades no mercado porque o CSA hoje é um clube que está próximo da zona de rebaixamento, né? E a gente sabe que o calendário da Série C é uma particularidade. A primeira fase termina um pouco mais cedo. Então, assim, hoje, por exemplo, se a gente contar só a participação na primeira fase, só são mais três meses de competição. quem se classificar e a gente vai brigar pra isso, fica bem claro, tem mais dois meses de competição. Então, um atleta que está empregado, está bem empregado num clube de Série B, por exemplo, que hoje é o nosso alvo, ele pesa muito a questão do tempo de contrato. Então, a gente está tendo que ser bem criativo, buscar soluções e formas de incentivar esse atleta a vir processar, a lutar com a gente agora nessa Série C e a gente está sabendo que o mercado gosta do CCA. O CCA tem uma camisa forte, é uma vitrine pesada, é um time de massa, então, a gente tem usado essas armas pra convencer os atletas e eu acredito que até o início da próxima semana ali, a gente vai estar anunciando aí pelo menos os dois reforços. Ô, Tony, quero só parabenizar o Luciano pra finalizar da minha parte. Luciano, parabéns pela contratação do Jadson Oliveira. O Jadson é amigo meu, pessoal, inclusive, conheço o Jadson desde garoto, rodou muito no futebol de Santa Catarina, de Minas Gerais, no Boa Esporte, entre outros clubes também, enfim, é um cara que realmente está se dando bem no futebol e tem uma visão muito ampla e foi um dos principais responsáveis do CSA nesse acesso da Série D pra C e até, de certa forma, trabalhou depois em um outro projeto no CSA. Então, assim, eu parabenizo vocês pela contratação do Jadson e eu não tenho dúvidas que o trabalho que o Jadson fez lá atrás, em 2015, 2016, no CSA, no acesso da D pra C e outros trabalhos que ele vem fazendo aí a nível sul e sudeste do país, ele vai fazer com muito mais ênfase agora, porque está muito mais experiente. Eu não tenho dúvidas que já começou a dar certo, Luciano. É, e ele foi meu treinador, inclusive, na Aliança, né? Exatamente, exatamente. A gente trabalhou junto, a gente já tem essa experiência, é um cara que eu mantenho um contato constante e quando a gente fez o convite a ele, quando falou em CSA, ele, inclusive, estava empregado, né? Ele estava lá no Grêmio Prudente, lá em São Paulo, tanto que ele vai encontrar a gente já lá em Volta Redonda. Então, foi um cara que veio, está muito animado e muito empolgado, tenho certeza que vai ajudar muito a gente aí. Muito bem, Luciano, muito obrigado por sua participação aqui no programa Futebol Show, sempre seja bem-vindo, o microfone vai estar sempre aberto, muito obrigado, boa noite para você, Luciano, e boa sorte aí com a equipe do CSA. Uma vitória, viu? É sempre um prazer estar falando com os amigos, torcer para que já na segunda-feira a gente consiga essa primeira vitória, para que a gente volte para Maceió e para a sequência de dois jogos e colocar o CSA num novo momento na competição. Muito bem, valeu, está aí para você o grande Luciano Lessa, parceiro de um com a gente aqui, valeu, um abraço para você, Luciano, superintendente do CSA do Centro Esportivo Alagoano. vinte e...